Olá, minha gente, estamos de volta com mais um boletim da CPI da pandemia. E, como vocês sabem, nós transmitimos diariamente pela fanpage Direitos na Rede os trabalhos da CPI lá no Senado. Hoje vamos falar sobre a infâmia do tratamento precoce. O diretor executivo da Prevent Senior, operadora de plano de saúde, confessou lá na CPI da pandemia que alterava o código de diagnóstico dos pacientes internados com Covid-19 para esconder os problemas decorrentes do tratamento precoce com drogas ineficazes. O hospital da Prevent funcionou como um laboratório de experiências do propalado tratamento usando o kit Covid. Quando essa terapia fajuta não dava certo, e nunca dava, alteravam o prontuário do paciente para ocultar a doença Covid e as mortes provocadas pelo coronavírus. Paralelamente, o governo federal elegeu uma política de saúde adotando o mesmo tratamento ineficaz. O uso de cloroquina, ivermectina e azitromicina constava do site do Ministério da Saúde como drogas a serem ministradas contra a Covid-19. Ou seja, tanto a Prevent Senior quanto o governo federal fizeram experimentos humanos usando os pacientes de Covid-19 como cobaias para testar uma droga que já se sabia, a ciência sabia, era ineficaz. Tratou-se, portanto, de uma infâmia comparável às experimentações nazistas feitas com seres humanos. O negacionismo dos médicos responsáveis pela Prevent Senior e do presidente da república resultou na morte de milhares de pessoas. Crime? Esse crime hediondo não pode ficar impune. Inclusive pelo Tribunal Penal Internacional encarregado de punir os delitos praticados contra a humanidade e os delitos de genocídio. Por hoje era isso. Aguardem novos boletins da CPI da pandemia. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.